Hoje eu vim trazer um tutorial, não de maquiagem, de um munhado. Então, espera aí. Tutorial de pintar a almônia, como a gente vai fazer essa porcaria? Eu vou usar a cor vermelha. Vermelhinho. Não sei se tá pegando direito. Acho que tá pegando, né? Me está pegando. Eu vou usar esse vermelho, ele é um brilho, ele brilha. E vou usar esse outro, que é um outro com glitter. Não sei se dá pra ver direito. Olha, é brilhoso. Também tem outro, que eu vou usar, que é de maracujá. Maracujá, só por cima. Que é esse daqui, peraí. Que é esse daqui, ó. O sabor, o nome tem escrito. A boa não tem escrito maracujá. Gente, esse aqui que eu me leio foi... Foi desse online. Olha o tempão, já que eu fiz no online. Ó, com a dele. É esse, ó. Com o maracujá. A gente vai primeiro botar... Isso aqui. Vai botar aí. Isso aqui eu vou botar... Vou ter que tirar com a mão. Não, tem um lencinho aqui no baixo. Não saiu direito. Mas vamos fazer por cima mesmo. Não liguem para o balão. Minha mãe e meu pai, eu devino muito, assim. Ó, essa cor que eu vou botar por cima. Que é pra deixar essas bolinhas pretas. Isso aqui não é não. Ó, eu vou passar ela por cima. Pra deixar as bolinhas. Que eu vou fazer um tipo Ladybug, tariola. Escolha esse aqui um pouco. Enquanto eu faço umas outras. Um passeio todo. Lembrai. Um passeio todo. Aí, como sonhou esse brilhinho aqui. Porque, gente, esse amarelo... O amarelo não dá muita atenção, entendeu? O amarelo é um claro. Um amarelo... Um amarelo. Um amarelo. Um amarelo. Um amarelo lábrio, né? Aí, dá pra fazer de medo, né? Dá pra fazer acertando. E aí, só com umas bolinhas. Só faço ele pra deixar umas bolinhas. A última... A última... A última... Olha. Eu tenho um tipo de maior coisa não. Muito ruim. Ó, eu vou esperar esse aqui. Vou, quando eu passo o outro. Eu só pego ele por causa da bolinha. A bolinha é o que deixa minha unha bonita. Entendeste? Aí... Aí, ele deixa a minha unha. Se eu vou pro vídeo desse canal. Porque esse é o canal da minha mãe, entendeu? Aí, eu botei a minha mãe. Por enquanto. Mas eu tenho um canal, mas não vou dizer... Que eu passo muita vergonha. Eu tenho um. Se vocês quiserem, eu posso até reagir. Alguns vídeos. Dele. Esperar secar. Acho que já secou. Aquelas. Aí, gente. Eu vou usar essas duas cores. Depois que eu botei essas bolinhas, eu vou usar o vermelho. Não sei. Você que escolhe se quer um mais molhado, mais lavado, mais transparente. Eu não sei se eu quero um mais escuro ou mais claro. Esse claro aqui, ele tá quase acabando. Meu Deus do céu. Vai acabar rápido. E se vocês tão me vendo? Então. Agora a gente vai passar o vermelho por cima. Que ele é um vermelho brilhante. Bem brilhante mesmo. Eu acabei borrando. Mas a gente tira com o nosso alquim. É um perfume de álcool. Não é nenhum álcool. Jesus. Meu Deus nunca saiu. Secou. Secou não. Foi. Foi. Vai com o dedo mesmo. Foi. Aí. Ainda vai passando. E fica todo tipo o leibô. Entendeu? Fica bem no Vitão. Gatão. Vitão. Você sabe quem é Vitão, gente? Você sabe quem é Vitão? Se você é fã do Vitão. Escreve aí nos comentários. Que eu quero saber. Eu falei do amado Vitão. Saiu Vitão. Meu Deus. Se é. Se você gosta das músicas dele. Dele. Quer dizer. Comenta. Não sei se vocês estão me ouvindo direito. Eu tenho meio vergonha. De falar alto. Não liguem para o barulho. O barulho está. Eu disse. Meu Deus. Minha mãe. Eu gosto de ouvir as coisas na altura. Porque ela ganhou uma TV e tal. Falou. Aí vamos terminar. Eu morri. Morri. Que maluco. Meu Deus. Pronto. Foi. Olha, gente. Como ficou. Ele ficou até com a Ladybug. Eu não sei se vocês vão até ver. Só que dá. Dá? Ó. Assim que fica. Alguém. E essa foi a dica. E essa foi a dica. Então. Tchau. Tchau.